Como você acha que a inteligência artificial vai mudar o processo de DevSecOps? Tem muita expectativa, mas acho que também há muita promessa. Eu acho que, como eu disse, um ótimo exemplo é me fornecer uma solução para a vulnerabilidade que acabou de identificar, né? Diga-me o que este código está fazendo e com o que ele está integrado. Explique para mim numa linguagem clara, sabe? Fale coisas para mim, tipo, essa sequência específica de código foi responsável por 20% dos incidentes neste aplicativo no ano passado, certo? Então, veja, esse é o tipo de coisa que nos auxilia. Não acho que a inteligência artificial vai substituir os desenvolvedores. Portanto, voltamos novamente a falar de criatividade e resolução criativa de problemas. É o que nós desenvolvedores fazemos. No entanto, o que nós queremos é remover as coisas mundanas e burocráticas do caminho, tanto quanto seja possível. E é aí que a inteligência artificial pode ajudar. Como já dissemos, tudo, desde o Codacista, que me ajudou a solucionar uma vulnerabilidade, me ajudou a descobrir, para que serve merge request, o que esse código faz, quais os dados que ele está acessando e por que faz isso. Esse tipo de coisa. Concordo. Também acho que, como desenvolvedor sênior, à medida que progride, você escreve menos código e faz mais revisões. Você faz mais casos de teste, revisões, etc. E eu acho que é aí que está a produtividade, certo? Sim, uma das coisas legais que está no roteiro é a sugestão de revisor. É, não é? Eu sei que existem diferentes graus de quem está no escritório ou não, mas as revisões de código costumavam ser HASH, pode olhar meu código? Posso. E aí você ia sugerir alguém que já trabalhou nesse código antes ou resolveu incidentes com esse código e sabe fazer esse tipo de coisa. O quanto isso vai beneficiar o processo de revisão? Concordo plenamente. Obrigado.